Estamos na videoaula 82, exercício 67, suporte com tubo, Solid Edge 2023. Lembrando que já tem a versão 2024 no site da Siemens. Eu vou aguardar mais um pouco para baixar a versão 2024. Aqui está o nosso suporte com tubo e suas medidas em 2D. Vamos aqui em File, Novo Arquivo. New Part, Novo Modelo. Continue with Order. Desabilite os eixos da base. Habilite os planos. Vamos em Home, Sketch. Vou selecionar este plano. Um círculo. Jump 70. Dê um ESC e faça outro círculo. Jump 50. Vamos March Dimension. E vamos cotar. Dê um Enter. Finish. Finish. Extrude. Selecione este perfil. Aceitar. Opção Simétrico. E essa medida, 160. Dê um Enter. Finish. Desabilite o esboço aqui na árvore. E aqui está o nosso tubo. Sketch. Selecione Sketch. Selecione este plano. XZ. Eu vou fazer um círculo. De 70. Ok? Vou pegar esta linha. Uma linha assim. E assim. Vou fazer uma linha. Esta linha. Selecione ela. Vou transformar em uma linha de construção. Smart Dimension. 220. Alinhamento vertical horizontal. Deste ponto com este. Vou dar esta medida de 80. Esta medida daqui a aqui. 100 milímetros. Vamos em ângulo. Ele já travou. 35. Ok? Vou fazer outra linha. Porque ele tinha travado. 45. Vamos agora em. Estender linhas. Recortar. Vamos agora em. Offset. A medida que eu quero é 25. Já está. Dê um Enter. Selecione aqui. Aceitar. Dê uma seleção. Para dentro. A setinha está para dentro. E dê um Esc. Agora vamos fazer linha. Vou fechar aqui. Agora vamos cortar. Com trim. Aqui. Aqui também. Eu vou fazer uma linha horizontal. E essa medida daqui até aqui. 120. Vamos em trim. Ok. Espelhamento. Vou selecionar esta linha e esta. Dê um Esc. Esta e esta. Dê um Esc. Dê um Esc. Esta linha e esta. Dê um Esc. Eu estou indo linha por linha. E dou um Esc. Vou fechar aqui com uma linha. Extend. Aqui está o nosso perfil. Finish. Extrusão. Selecione o perfil. Aceitar. Eu quero simétrico. A última opção aqui. A terceira. A terceira. Eu quero 80. E dê um Enter. E dê um Finish. Desabilite o Esboas. E aqui está o nosso perfil. Vamos em Round. Cinco. Vou fazer aqui. Gire. Agora eu quero 15. nesta aresta. Nesta. Nesta. Todas essas arestas. Aceitar. Preview. Finish. Agora eu quero 30. 30. Nesta aresta. Nesta. Gire. Vamos em Rule. Rule. Options. Milímetros. Eu quero True All. Passante. Passante. 14. E dê OK. Selecione esta face. É só encostar na aresta. E pegue o centro. Encoste aqui. Aparece a marca de centro. Selecione. Dê um Esc. Finish. 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 E dê um Finish. Já furamos as duas paredes. Vamos aqui. In More Plans. Paralelo. Selecione este plano. Y. E o Z. Y. Eu quero 70. Dê um Enter. Selecione com o botão esquerdo na tela. Instalar o 70. Vamos em Sketch. Neste plano. Um círculo. De 60. Dê um Esc. Smart Dimension. 60. Neste ponto. Selecione o círculo. Também quero 60. Alinhamento Vertical Horizontal. Pegue o centro. E vamos até este centro. Alinhamos. Finish. Extrude. Selecione o perfil. Aceitar. Agora eu quero aqui. True Next. Selecione para o lado do material. Finish. Muito bacana. Round. Selecione aqui. Gire. Selecione aqui. Já pegou. Aceita. Preview. Finish. Vamos em Rule. Options. Milímetros. Standard. Coloque milímetros. Furo normal. Eu quero um furo. Finish. Extend. Com distância. Ative a ponta da broca. Profundidade de 30. E um diâmetro. E um diâmetro também 30. Assim ficará a nossa janela. Ative também o chanfo. Vou colocar 2 por 45 graus na entrada. Letra A. Muito bacana. Ele indica aqui. Onde vai ser feito o chanfo. Dê ok. Selecione a face. Encoste na aresta. Aparece o centro. Selecione. Dê um ESC. Aceitar. É só selecionar. Finish. Aqui está o nosso furo. Mirror. Espelhamento. Vou selecionar todas as operações. Aqui na árvore eu acho melhor. Aceitar. É só selecionar o plano. Já espelhou. Finish. Vamos em round. Chanfer. Vou deixar 2. 2 por 45 graus. Está nessa primeira opção. Dois lados iguais. Finish. Finish. Vamos em View. Color Manager. A cor. Vamos colocar outro verde. Verde. Ok. Parte Painter. Aqui é bacana. Já está em Cromo. Aqui como se fosse a parte não pintada. Usinada. Lembrando que esta peça é uma peça didática. Há um tutorial para treinarmos. Vamos lá. Agora sim está finalizado o nosso modelo. Mais uma vez, eu queria agradecer a todas as pessoas que estão assistindo as minhas aulas. enviando mensagens, sugestões, enviando mensagens, sugestões, se inscrevendo no canal. Quero agradecer a todas as pessoas de todo o Brasil e de todos os países que estão me acompanhando. Por favor, quem gostou desta vídeo-aula, deixe seu like para me ajudar e também ajudar outras pessoas. Muito obrigado pela paciência. Espero que tenham gostado desta vídeo-aula. Muito obrigado a todos novamente e até a nossa próxima vídeo-aula aqui no Solid Edge. Por favor, não esqueçam de se inscreverem no canal. Até a nossa próxima vídeo-aula. Tchau. 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 Tchau.